Temos uma guerra pela frente, Raul, eu, Chigas, Thiago Ventura e mais 297. E eu ia falar, salveu. Ô, Leandras, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300, né, velho? Aí a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo. Que a gente já vai, a gente já vai, né? É, Leandras, aí o Chigas tá na dúvida aqui porque a rapaziada tá eufórica pra caralho aí e a Smart Fit fechou, né, viado? Então a gente, a gente nem treinando tá, eu queria saber aí, conta quantos, hein? Falou, guerreiro, se você quiser chutar, eu falo se tá perto ou não. Falou, ok, então, se é 300, gente, porra. Numa dessa a gente já tá indo forte, né, 300 quanto que é, uns 150? Um pouco mais. Fala 300, fala 300. Big, fala 300 que não é guerra, a guerra geralmente é... É 300 contra 300. Fale, Leandras, tem uns 300 contra 300? Fala um pouco mais. Um pouco mais, Leandras? 600. 600, 600. Que é dois pra cada, né? Dá-lhe aqui, dá-lhe aqui, vamos pra casa, Netflix, relaxado. Um pouco mais. Um pouco mais do que, Leandras? Você tá falando... Uns 1.200? Que aí já é quatro, não sei nem se dá. Entendeu? Porque... É, eu também... Eu também não sei se dá pra mim, não, hein, Leandras. Que se eu ando com ele... E pra ele não dá... Já sobrou o deles pra mim, né? É, Leandras, não dá não, velho. Tem que ver aí quanto que é. Não tem nenhuma média, não, pra dividir por dois, pra dividir por três. Vou chutar alto, hein, Leandras. Aí conta o quê? Uns 3 mil? Porra, Leandras, que aí já é 10 pra cada, aí fodeu, velho. Tá ligado? Aí tem que, porra, fazer girocóptero, tem que... 10 pra cada é foda. Guerreiros! Seremos 300 contra 30 mil persas! Ô, Leandras! Ô, Leandras, é contra quantos? Guerreiros, seramos 300 contra 30 mil persas! Olha, Leandras, tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Não dá pra ir não, velho. Acabei de noivar! Buffa, vai, Buffa. Não, não dá pra ir. Não, não dá pra ir. Não dá pra ir. Eu posso ver você, você está falando como o predador, eu já foi aqui antes. Tentação, causo, eu já fiz, eu vou não ser capaz. Porque eu posso ver os velho de olhos, e tudo que eu vejo é luz. Não, não dá pra ele. Não dá pra ir, tá pra ir, né? Isso que ele há. I've got a remedy Move while you're watching me Dance with the enemy Here is my remedy Spin me faster like a kaleidoscope All I've got's the floor Yeah, you can try But I've found the antidote Music is the cure So you can try to paralyze But I know that this time No more poison Killing my emotions I will not be frozen Dancing is my remedy, remedy I'll stop, 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 scream Cause I'm not, not saying I'm not frozen Dancing is my remedy, remedy I move while you're watching me Dance with the enemy I've got a remedy Move while you're watching me Dance with the enemy Here is my remedy And when the music fades away And when the music fades away I know I'll be okay Contagious rhythms in my brain Contagious rhythms in my brain Let it play I know I'm not frozen I'm not, not getting my emotions I will not be frozen Dancing is my remedy, remedy I'll stop, stop, stop praying Cause I'm not, not saying I'm not frozen Dancing is my remedy, remedy I'm not, not saying I'm not frozen I'm not frozen beneficiaries No, it's not Move while you're watching me Dance with the enemy I've got a melody וש I can see you stalking like a predator I've been near before Temptations cause like Adam to the upper But I will not be caught Cause I can read those velvet eyes And all I see is lies No more poison Killing my emotions I will not be frozen Dancing in my remedy, remedy I'll stop, stop praying Cause I'm not, I'm not saying I'm not broken Dancing in my remedy, remedy I'll move while you're watching me Dance with the enemy I've got a remedy I'll move while you're watching me Dance with the enemy Yeah, it's my remedy Spin me faster like a kaleidoscope O que é isso? 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 O que é isso?